Olá, meninas! Sejam bem-vindos aos acessórios de hoje, meus amores! E hoje nós vamos aprender essa flor linda, maravilhosa, para a nossa próxima faixinha, né? Então é o cetim, né? Que inclusive eu fiz o vídeo de comprinha e mostrei as cores de cetim que eu comprei, os preços que eu paguei aqui em Campinas, né? Tem uma loja aqui que eu paguei um preço bom e aí eu coloquei o endereço, o site, tudo no vídeo que eu mostro, é o vídeo de comprinhas de tecido, tá, meus amores? E foi onde eu comprei esse tecido aqui, meio metro dele, você pode comprar por meio metro, tá? Meio metro dele eu paguei três reais, tá? É um cetim lindo, rosa, ó, meus amores, tá vendo? Rosa bebê, tá? E é com ele que a gente vai fazer a nossa flor, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos precisar, meus amores, de nove, nove quadrados de doze por doze, tá? E vamos precisar também de sete quadrados dez por dez, tá bom? Então, vamos lá. Então, vocês vão pegar o tecido, esticar o tecido, certo? Na ponta dele, vocês vêm e colocam o seu quadradinho. E aí, vocês vêm com a tesoura, colocam o quadrado, pegam o alfinete, tá? Prende ele, eu prendo ele aqui mesmo no EVA, tá? E aí, eu venho com a tesoura, ó, ele já tá certinho no tecido, eu venho com a tesoura e recorto ao redor. Assim, dessa maneira, bem simples, tá, meus amores? Fica meio tortinho, não tem problema, tá? Não é uma medida precisa, tá? Olha aqui. Tá? É assim que fica, tá bom? Então, meus amores, tá aqui já, ó, cortadinho, ó, tá? Nove, nove vezes o quadradinho de doze por doze, tá? Nove e sete vezes os quadradinhos de dez por dez, tá? Bom, tá aqui. O que a gente vai fazer agora? Simples, como eu ensinei no outro vídeo. A diferença é que a quantidade aqui é maior. Lembra da faixa da Joaninha? Então, então vamos lá. A gente vai pegar o quadrado, tá? Ponta com ponta, a parte que não tem brilho, tá, meus amores? Tem a parte que tem brilho, é a parte que não tem brilho. Então, a gente põe ponta com ponta, ó, aí vamos juntar essas duas pontas, ó, e de novo, ó, vai ficar assim, certo? Então, vamos de novo, ó, ponta com ponta, agora vamos juntar as duas. Uma, e vamos juntar de novo, ó, a gente vai pegar um alfinete ou uma agulha, enfia no meio, assim, tá, meus amores? Pra segurar, pra ele não ficar se mexendo pra lá e pra cá, tá? E a gente vai tirar esse bico de maneira arredondada, vou mostrar. A gente vai recortar assim, meus amores, tá? Não é um corte preciso, é arredondadinho. Começa aqui e arredonda um pouquinho e vai lá. É esse corte aqui que a gente vai fazer, tá? Vamos lá? Então, vamos lá. Vou recortar, tá? Com a tesoura aqui, essa minha tesoura tá boazinha agora. Ai, porque só antes eu ir mesmo, né, com a minha tesoura. Ó, meus amores. Ó, ficou assim. Aí, a hora que a gente tira, a gente tem uma flor de oito pétalas. Ó, duas aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui em cima. Tá? Então, vamos lá novamente. Quadrado. Dobrou. Vem segurar bem direitinho as pontinhas, né? E dobrou de novo. Bem bonitinho as pontinhas, todas certinhas. Coloca isso aqui no meio do tecido. E vem aqui e recorta. Deixa eu arrumar de novo aqui, meus amores. Porque ele, por ser cetim, é muito, muito delicado. Ele escapa. Aí, às vezes, tem que dar um... Fazer isso aqui, ó. Eu não gosto de fazer isso aqui, porque fura o tecido em duas partes, né? Mas, às vezes, tem que fazer, porque senão ele fica andando muito. E aí, a gente vem aqui e vamos recortar. Assim, tá? Aí, a gente tira. Aí, me perguntaram, Ah, Helene, mas pra afundar mais a pétala, pra afundar mais ela, como a gente faz? É só afundar mais aqui. É só você cortar um pouco mais aqui. Aqui. Deixa eu cortar pra vocês. E cortar um pouquinho mais aqui do outro lado. Só afundar mais. Quanto mais você afunda aqui e aqui, você vai ter as fendas das pétalas mais fundas. Olha lá. Ó. Tá vendo? Ó. Viram? Então, é isso que a gente vai fazer com todas. Tá, meus amores? E eu já volto. E a mesma coisa, então, ó. Já fiz nos pequenos e agora a gente vai fazer o grande. A mesma coisa. Pega o quadrado, o lado avesso, ponta com ponta, junta as duas pontas. E junta de novo, tá? Dessa maneira, tá bom? Do mesmo jeitinho, aqui deixa rente, rente, tá, ó. E aí, pega um alfinete e coloca no meio. Tá? Assim. Tá? E aí, a gente vai recortar. Tá bom, meus amores? Vocês estão conseguindo aprender direitinho? Então, vamos lá. Deixa eu... Cortar direitinho. Tô cortando de cabecinha pra baixo. Porque eu filmo com o note, né? Assim. Tá? E aí, a hora que a gente tira... Tá aqui. Assim. Tá bom? E vamos novamente. Então, eu vou fazer com todos. Bom, meus amores, então, já cortamos, né? Agora, a gente vai fazer o quê? Passar na vela. Tá? Ó, então, a gente vai pegar a vela, né? Então, antes, deixa pra não atrapalhar a imagem de vocês. É, coloquei a velinha do lado. Então, é assim, ó. Tá vendo a parte brilhosa? Tem a parte brilhosa e a parte sem brilho. É a parte com brilho que a gente coloca na chama da vela. Então, a chama da vela é a minha unha, meu dedo. Então, aqui a unha é a chama. Então, vocês vão vir aqui em cima. Não é do lado. É em cima e vai passar assim, ó. Não vai encostar, tá, meus amores? É de longe. Um pouquinho de longe. Vocês vão passar na vela, tá? E aí, vai entortando, tá bom? Vai começar a entortar a pétalazinha, tá? E vocês vão ver como vai ficar lindo, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai vir aqui na vela e, ó, passar ao redor, ó. Olha como fica. Vai ficando assim. Tá? Vai ficando tortinho. E é esse o efeito, tá bom? Ó. A gente vai fazer na pétala toda. Um lugar que não tenha vento, tá? Aqui na minha casa, tá com um pouquinho de vento. Então, isso atrapalha. Ó. Assim. Tá, meus amores? Deixa eu pôr mais assim, que aí vocês venham melhor, tá bom? Ó, a parte brilhosa pra baixo e vamos passar na vela. Ó. Viu por que esses arredondadinhos não precisa ficar perfeito? Porque eles vão ficar tortinhos. Ó. Tá vendo? Assim. Tá? Então, não se preocupem. Ai, mas o meu corte, lã e minhas pétalas ficaram tortinhas. Não se preocupe. Elas vão ficar mais tortinhas ainda. A hora que a gente passa na vela, ó. Tá vendo? Ó. Vai ficando assim. Vamos lá, então. Passar em todo, toda a pétala. Ó. Tá, meus amores? E vamos fazer isso em todos. Quando ele entortar pra dentro, tira ele e põe pra fora. Ele tem que ficar pra fora. Vamos lá. Assim. Tá? E vamos de novo. Nas últimas pétalas. Ó. Assim. Tá? E olha aí como ficou. Tá? E é isso que a gente vai fazer em todas elas agora. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, meus amores, vocês vão dizer pra mim. Ai, Elaine, mas um... Um deles ficou maior que o outro. Não se preocupem. Ah, o meu ficou bem tortinho aqui. Não se preocupem. É a vela que vai modelando. Tá? Aí, todos eles vão ficar lindos na flor. Tá bom? Então, não se preocupem. Então, já fizemos as pétalas menores. Certo? Agora, vamos fazer as pétalas maiores. Tá bom? Então, vamos lá. Fazer uma pra vocês verem. Então, vocês vão passar pela vela. Ó. Passar. Nada de encostar na vela, tá? Meus amores. Ó. Só o passar. E eu tô com a parte brilhosa virada para baixo. Tá? Ó. Ó que legal, ó. Ela entorta bem. Tem umas partes que entortam bem, tá? E é assim mesmo. Tá bom? Tá vendo? Por isso que o arredondadinho da pétala não precisa estar perfeito na hora que a gente corta. Que a gente recorta o tecido, tá bom? Esses detalhezinhos, geralmente a pessoa só descobre a hora que vai fazer. Aí fala, nossa, meu Deus, Elaine. A minha pétala não ficou a hora que recorta aqui. Nossa, meu Deus, olha. Essa aqui ficou mais torta do que essa aqui, que não ficou bom também. E essa aqui também não tá legal. Elaine, é assim mesmo. É assim mesmo, tá? Porque depois vai ficar desse jeito. Mais tortinha ainda. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Prontinho, meus amores. Então, estamos aqui com as pétalas grandes e as pétalas menores, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai dobrar elas, tá bom? Então, primeiro a gente vai começar com as pétalas maiores, certo? A gente vai virar elas, tá? Aqui é o avesso. Vira elas assim. E não juntas as pétalas, tá? Elas assim, ó. Intercaladas. Tá bom? Só isso. E aí a gente vai formar um triângulo de novo. Tá? E outro triângulo de novo. Assim. Tá, meus amores? Simples, né? Muito bem. Então, vamos fazer isso em todas. Aí, aqui no finalzinho dela, ó. Deixa eu arrumar ela bem direitinho. Porque aqui, ó. É importante que fique rente. Tá? Então, aqui embaixo a gente vai pegar a agulha e linha, né? E vamos colocar aqui embaixo, ó. A agulha. Embaixo. O mais embaixo possível que a gente conseguir alcançar. Que pegue todos os pontinhos dela, tá? Então, ó. E deixa um espacinho aqui, tá? E aí a gente vai fazer isso com as próximas. Junta com a pétala intercaladinha. Um, dois, três. E aí, coloca lá também. Ó, vamos juntando. Assim. 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 E aí, vem de novo. Assim. Assim. E assim. E vamos fazer isso em todas. E colocar junto com as outras. Tá? E a última. Coloca das grandes, né? Dos tamanhos grandes. Faz assim, de novo. Muito bem. Deixa a rente, né? E vem aqui embaixo e põe a agulha. Aqui, ó. Aí, muito bem. Aí, o que a gente vai fazer agora? Lembra aquela ponta que a gente deixou? Cadê ela? Olha aqui. Ó. A gente vai dar um nó. Tá? Então, vamos lá. Vamos dar um nó, mas não vamos apertar muito. Porque no meio da flor, a gente tem que ter pelo menos um dedinho de abertura. Tá? Então, a gente só vai encaixar mesmo elas. E vamos dar um nó. Ó. E aí, corta o excesso. Olha que coisa mais linda. Essa baguncinha. Né? Meus amores, pensa numa flor linda. Pensem. Pensem numa flor linda. É essa. Eu amo essa flor. É uma camélia. Muito linda. Muito, muito mesmo. Então, tá aqui. Vamos fazer a mesma coisa com as pétalas menores, né? E vamos colocar ela aqui no meio. Tá? Vamos lá. Agulha e linha. Então, eu coloquei mais linha. Então, eu coloquei mais linha, tá? A linha que eu trabalho, vocês já sabem, né? Meus amores. É a linha 10. Ai, Elaine, mas a flor é rosa. Nosso Deus. Não, não, não. Não, é com a linha 10 mesmo que eu trabalho. E branca. É a branca, né? Até porque eu só conheço a branca dela. Então, ela é bem branca e é a linha de pipa, tá? Porque ela é bem forte. Ela é bem forte, tá? Meus amores. Mas, fiquem à vontade pra colocar a linha da cor da flor, tá? É que eu gosto da linha de pipa. Então, vocês vão fazer isso, né? A parte sem brilho pra dentro, tá? E nunca fazer assim, ó. Deixar junto na mesma direção as duas pétalas. As mesmas pétalas. Vocês deixam bagunçadinho, intercalado. Uma assim, uma não e assim por diante. Tá? Então, ó. Juntou, intercaladinho. Fez um triângulo. Fez outro triângulo. Ó lá. Rente. E vamos colocar a linha com a agulha aqui, tá? Vamos lá. Ó. Tá? E vamos deixar um espacinho pra fora pra gente poder amarrar, tá? E vamos fazer isso com as outras. Ó. Assim. 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 Tá? Tudo juntinho. Bem juntinho. Pra na hora que você colocar a agulha aqui, pegue todas as partezinhas, tá? Tem que pegar as três partezinhas. Pra não soltar. Tá certo? Então, vamos lá. Coloca aqui a agulha. E pegar as três partezinhas. Ó lá. Tá? Pegar tudo bonitinho. Muito bem. Só isso, meus amores. E vou juntando. Então, vamos lá. E agora a última. Então, tá aqui. Mesma coisa. E a gente vai juntar a desfio aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então, vou passar na vela. Pronto, meus amores. Já passei na vela, tá? Essa fumacinha, inclusive, é da vela. Que eu apaguei. Ó. Então, tá aqui. E uma e duas. E vamos colocar. Ai, Elayne, mas uma das pétalas ficou maior, a outra menor. Mas eu tento, tenta pôr a agulha, por exemplo. Ah, tá menor aquela. Então, vem aqui no lugar onde você vê que vai ficar mais ou menos o tamanho que tá aquela lá. Tá? Não se preocupa, ó. E ficam todas com tamanhos parecidos, tá bom? Mas do jeitinho que eu ensino, não tem erro. Pode fazer que vai ficar igualzinho. Vai dar certinho, tá? A gente vem aqui e vamos dar uma. Vamos deixar um espacinho aqui, tá, meus amores? De um dedinho, mais ou menos, pra gente poder... Pôr um chatom, tá? Chatom ou enfeite. Que a gente põe nas flores, tá bom? Então, ó. A gente colocou ali. Nossa, é muita linha. Ela tá enroscando aqui. E aí, vamos dar um nó. Muito bem. Prontinho. Vamos tirar o excesso. E agora, vamos arrumar a nossa fila. Olha que linda, meus amores. Olha que linda. Olha. Linda, né? E aí, agora a gente vai pôr uma no meio da outra. É isso que a gente vai fazer agora. Fazer isso aqui. Uma no meio da outra, tá? Então, vamos lá. Vamos arrumar essa daqui, pra cima, tudo direitinho. Tá? O que que a gente vai fazer agora? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai precisar de um círculo pra pôr por baixo da flor, né? A gente vai precisar de um círculo. Então, um círculo de seis centímetros, tá? Ah, mas como a gente faz isso? Você pode pegar o fundo de um copo, tá? Ou você vem aqui, ó. Aqui, tá? Vê mais ou menos um círculo que dê ali debaixo da flor. E vem aqui e recorta. Ou vocês também podem fazer com feltro. Vocês podem fazer com feltro, tá? Esse daqui é um feltro rosa. Eu vou fazer com ele, tá? Meus amores, mas pode ser feito com o próprio tecido, como eu já fiz. Tá bom? E faço também pra vender, tá? Independente. Vou fazer com feltro hoje pra ficar um pouco diferente, tá? Então, vamos lá. Então, tá aqui o círculo. Tá aqui o copo, ó. Tá? E o fundo dele tem isso aqui mais ou menos. Seis centímetros, tá? Então, a gente vem aqui, pega um lápis, tá? Vem aqui no feltro e passa o risco. Ó. Assim, tá? Vamos recortar... Esse círculo. E é ele que a gente vai colocar debaixo da flor. Tá? Debaixo da flor. Tá bom, meus amores? Assim. E o feltro pode ser de qualquer cor, tá? Pode ser rosa, pode ser branco, tá? Como eu tô fazendo pra vender, eu gosto de pôr as cores que... Pra se harmonizar, pra poder cobrar um preço justo, tá bom? Mas fica lindo também com branco, não interfere. Dependendo do trabalhinho, não interfere. Como eu já ensinei a fazer várias... No meu canal tem mais de 100 vídeos, eu já ensinei a fazer com várias outras cores. A própria cor do tecido fica perfeita. Você faz um tecido, faz um círculo ali, passa o lápis com o copo, né? Como eu ensinei. Vem aqui e coloca. Ah, Elaine, mas o meu copo não é igual ao seu. Pega o copo que você tiver, faça um círculo. Geralmente, os copos, o máximo é 7 centímetros. Os copos de vidro comum, né? O máximo é 7 centímetros. Um pouquinho maior que esse daqui. Então, não vai ultrapassar a flor, tá? Só fica feio se ultrapassasse a flor. O círculo viesse aqui pra ultrapassar a flor. Não. O círculo é só pra segurar as pétalas e a flor aqui embaixo, tá? É pra isso que a gente coloca o fundo. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? A gente colocou um círculo, né? Aí, viramos a flor, arrumamos ela, né? Só de colar, ela já tá perfeitinha. Não precisa nem arrumar. Mas eu gosto de arrumar do meu jeitinho. Subir um pouco mais as pétalas e tal. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colar esse aqui, aqui no meio, né? Então, a gente vai pôr cola quente aqui dentro. E vamos colocar essa daqui, aqui no meio. Tá, meus amores? Então, vamos lá. Então, vamos pegar cola quente. Colocar lá. Ó. Lá no meio. Assim. Tá? Ó. Assim. Aqui. Tá? E aí, a gente vai colocar a nossa flor lá. Assim. Assim. Certo? Ó. Se a gente nem quisesse colocar chatom, não precisava. Porque olha que linda. Mas eu quero pôr o chatom. Eu amo pôr chatom. Eu amo brilho. Eu acho que fica tão lindo, né? Pras crianças. Que é muito lindo. E aí. Os chatons eu já ensinei, né? A gente fazer. Que são esses aqui. Ó. Meus amores. Esses aqui. Né? E aí, você pode pôr um chatom grande, né? Ali dentro. Ou. Assim. Ou você pode pôr um chatom pequeno. Menor. Como esses aqui. Tá? Vou colocar aí na descrição do vídeo. O código. Que vocês vão lá e cliquem em cima. E vai abrir o vídeo que eu ensino a fazer esses chatons, tá? Esses aqui. Olha. Com pérolas, inclusive. Tá? Meus amores. Então, eu vou deixar o vídeo aí embaixo. Aí, eu coloco assim. Este vídeo. É o vídeo que ensina a fazer chatons. Enfeites de flores. E de laços, tá? Que isso aqui vocês podem enfeitar flor ou laço. Então, vamos lá. A gente vai recortar. Depois de colado, a gente recorta. Né? E aí. A gente passa na velhinha. A gente recorta. Ó. Tá? A flor é rosa. Mas vocês podem colocar com o branco. A gente vai passar na vela. Não vai ter esses excessos aqui aparecendo, tá? Eles encolhem tudo com o calor da vela. Tá bom? Vamos lá, então. Então, a gente vai passar ele na vela. Vela comum, tá? Meus amores. Tudo simples, ó. Então, vocês vão passar ele na vela, tá? Só, como eu sempre falo, né? Somente aproximar. O próprio calor vai derreter ele, ó. Olha como fica bonito o acabamento. Ó. Ó, meus amores. Tá vendo? Olha perto dos outros. Dos outros lados. Ó. Tá? O acabamento fica bem perfeitinho. E tá vendo? Eles entram aqui pra dentro dos buraquinhos. Tá? Do extrace. Fica bem derretidinho. Fica lindo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos passando e passando. Então, terminando de passar. Né? Ó. Bem passadinho pra ficar com o acabamento bem bonito. Ó. Tá vendo? O acabamento dele fica bem bonito, ó. Só de passar na vela. Uma coisa simples de fazer. Tá vendo? E agora, a gente vai colocar ele aqui na flor. Tá aqui, ó. Aqui dentro. Tá bom, meus amores? Então, vai ficar assim. Linda, né? Então, vamos lá. Então, vocês vêm aqui. Acho o meio. Vem com a cola. Abre lá. Coloca um pouquinho da cola. Uma quantidade que não vaze para fora, tá? Não fica um trabalhinho feio. Tá bom? Ó lá. Uma cola lá dentro. Tá? E aí, a gente vem aqui e coloca o chatão. Tá? Bem bonito. Bem no meio. Tá, meus amores? E segurem até a cola dar uma esfriadinha. Tá? Pronto. Tá pronta a nossa flor, meus amores. Olha que coisa mais linda. Linda, né? Muito linda. Bom, então, essa é a primeira parte do nosso vídeo, né? Vamos fazer a faixinha dela agora, tá bom? Então, essa flor é linda para vocês colocarem em tiaras, em faixinhas de bebê. Fica maravilhoso. Vocês também podem fazer arranjos com elas. Vou ensinar também. Vou ensinar muita coisa legal para vocês, tá, meus amores? E simples de fazer, tá? Que fica belíssimo, mas que vocês usam coisas simples. Cola quente, uma tesoura comum, tecidos maravilhosos que são comuns e com preço bom. E vocês vão fazer coisas muito lindas, tá bom? Então, fiquem com Deus. Muito obrigada por todo o carinho, meus amores. Um beijo para vocês. E fiquem com Deus. Então, ficou assim, meus amores. Desse jeitinho. Olha. Linda. Linda, 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 né? Olha atrás dela. Ó. Tá vendo? Ficou assim, tá? E ela aqui. Não ficou maravilhosa? Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Viu? Espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito amor para que vocês façam para vender. Façam para suas filhas. Façam artes maravilhosas. Arranjos para festas. Viu? Um beijo, meus amores. Fiz com muito importante. Tchau. Tchau. Obrigado.